Eu vou te perguntar do Baby King, tá? Esse dia eu tava no carro, cara, e eu tava ouvindo uma playlist, tocou uma música do Baby King, é um blues menor, se eu não me engano, que é Blues Boy Toy, eu acho. Tá lembrando dessa música? Não, não tô lembrando teu nome não. E ele, cara, não tá tocando bem, assim, é uma música toda instrumental, deve ter uns três minutos, né? E aí você ouve umas coisas do Baby King e você fala assim, cara, realmente é impressionante. Faz um resumir aí do Baby King, cara, porque eu acho que ele tem alguns lados que a galera, às vezes, vai ouvir um Baby King, vai esperar um certo nível de limpeza, talvez um cara mais virtuoso, ele não tem isso, né? Tem um vídeo do Baby King tocando blues jazz, já ouviu, cara? De um vídeo institucional. Institucional, já vi, já vi. E ele tocando uns mixolismos, assim, sabe? Mas meio sujão e tal. Eu consigo ver um lado muito lindo do Baby King e vejo esse outro lado também da dificuldade dele de tocar algumas coisas, talvez aquela mão mais dura. O que você acha aí do Baby King? Vamos lá. O que eu acho do Baby King é o seguinte, depende de que era que você escuta ele, né? Porque se você escuta desde o começo, ele tava tocando mais parecido com a galera do blues, depois ele foi desenvolvendo, foi saindo um pouco mais. Ele tem muita influência do Lonnie Johnson e do T-Bone Walker. E o T-Bone Walker foi um dos primeiros guitarristas de blues a meter umas coisas mais jazzísticas, um dos primeiros a da band, né? Porque as cordas eram mais pesadas na época, então dava uns bandinhos mais curtinhos. Foi antes de entrar as cordas da Annie Ball, essa, como é que chama? Era o 11, né? Slinkings, né? Slinkings, né? Eles misturavam sete, não era isso? É, tipo, é. Mas, então, as cordas eram mais pesadas, não tinha esse band exagerado. Era o que eles eram três antigamente? Eram mais pesadas, eu não sei se tinha uma numeração assim, mas era um... Entendi, é. Foi com o advento da Annie Ball, a Slink, eu acho que é o modelo, foi que aí que começaram as cordinhas um pouco mais leves. Mas o T-Bone Walker usava muita terça maior, muita sexta maior, nona, a Cote com nona, décima terceira. Tem coisa de jazz mesmo, né? Tem umas coisas mais jazz, e o B.B. King pegou muito isso e levou pra uma outra coisa. Então, tem um período do B.B. King que ele tá mais virtuoso, sim. Se eu te recomendo, assistiu Live in Africa, é um show que ele fez na África. Que ano que isso, mais ou menos? Tu lembra? 74, alguma coisa assim, 73, 74, eu acho. Você tá enganado. Tipo, ele tá... É um grau de virtuosismo diferente, né? Não é muita nota, mas ele tá tocando umas notas muito loucas, assim, essas notas fora da escala pentatônica. Fala de novo qual é o nome? Live in Africa. Você pode botar e emitir a capa desse álbum pra galera aí? O B.B. King, né? É, Live in Africa. Eu não sei se ele chegou a lançar álbum desses coisas, mas é um show, tem no YouTube. Tem um show? Tem no YouTube. Opa, caraca. Eu acho que ele tava, tipo... No auge. É. Então, eu acho que ele é um cara que focou muito na... E ele entrou muito nessa proposta da Big Band. Quanto mais músicos você tem tocando com você, mais você tira a mão. Steve Ray, trio. Depois, no final da carreira, mais entrou o Reece Winans no keyboards, no Hammond, né? Piano, mas se você tá tocando em trio, tem mais espaço vazio pra preencher, né? Você começa a entrar outros elementos. Então, o B.B. King com naipe de metais, Hammond, baixo, outro guitarrista, batera. Esse show que você falou é de 74? 74. Acertei. Tem álbum também? Tem... Dá pra botar a capinha do álbum aí? É, tem a capa do vídeo aqui. Ah, pode acabar do vídeo? Mas dá pra botar, dá pra botar. Onde eu tava mesmo? Você tava falando dele nessa época... Ah, do tamanho da banda. O trio, o tamanho da banda. Então, eu acho que quanto mais elementos na banda, mais econômico você fica. E como ele focou mais na questão crooner também, né? De ser o singer, né? Ele escrevia umas músicas muito bacanas, cantava, focava mais nessa questão também. Então, ele tirava mais a mão. Nem acorde ele fazia, né, velho? É, ele não fazia acorde. Quando ele fazia um acorde, era aquele acorde com décima terceira na quinta corda, tocando só três notinhas, na verdade. Tipo, tocando a sexta, a nona e a tônica, não é isso? É. Tipo, ele fazia umas coisinhas assim, acordinho curtinho mesmo. A galera fala que ele não tinha teoria musical, que ele falava que não tinha, né? Que ele não sabia. E aquela questão do vibrato dele muito forte, que ele tava tentando emular o slide do Buka White, né? O Buka White era tio dele, foi um cara do Delta Blues muito bom. Então, ele, segundo as entrevistas dele, ele não aprendeu a tocar slide, ele queria emular aquele som, né? E ele desenvolveu aquele vibrato dele muito bacana, né? Que realmente é uma marca. Tem umas coisas do BB King que são muito simples, mas são muito marcantes. O homem é... Aquela oitava lá de cima. Aquela oitava, acho que é dele aquilo ali, né, cara? É dele, é dele, é dele. O lance do vibrato e tudo mais. Vou te perguntar, outro cara, você fala Buddy Guy. E aí, qual a importância dele pra você? Acho que pro Bruce, de uma maneira geral, assim. Pra mim, pessoalmente, é porque antes de me mudar mesmo pros Estados Unidos, eu fui a primeira vez, eu fui três vezes pra Chicago, né? A primeira vez foi em 2006. E agora você tem tocado ao lado dele aí, né, cara? Fiz, fiz essa abertura. A gente já tem mais duas marcadas agora pra Júnior. Fiz as aberturas dos shows dele aqui também no Brasil na turnê de 2012. Eu fiz aqui no Vivo Rio. Pode crer. E fiz em São Paulo no Via Funchal, né? Pessoalmente, o Buddy Guy pra mim é que foi um cara que, tipo, eu ouvi os discos dele em casa, tirava as notas, tudo, né, nota por nota e tal, e de repente eu me mudo pra Chicago. Tô indo toda segunda-feira no bar dele, que era o dia da Jam, que ele tem um bar em Chicago, Legends. E ele dá, canja mesmo. Ah! Aí eu tava lá tocando, fiz amizade com a galera, tocava toda noite, e quando foi a minha última noite, de uma das vezes que eu fui lá, um dos caras da Jam falou, porra, você tá viajando amanhã de volta pro Brasil, tem alguma coisa especial que você quer hoje pra Jam? Eu falei, porra, só me põe pra tocar com músico bom, né? Que às vezes você vai na Jam e você sobe com músico, que às vezes você não sabe quem é. E, tipo, você vai pôr o, sei lá, o Messi pra jogar com um monte de jogador que não tá batendo bola bem, vai dificultar o trabalho do Messi, né? Lógico, lógico. Não tô dizendo que eu sou o Messi, não, mas tô querendo dizer que, tipo, você vai chegar... Você vai tocar pior com o cara que toca... Vai tocar pior, é. Então, se você não toca com o Moços Bando, eu falei, pô, põe uma galera legal aí pra... Aí ele, beleza. Aí depois, em um pedaço, ele veio, ó, o Boney Guy vai tocar com você hoje. Aí eu falei, ok. Aí ele só... Você toca aí, faz sua parada, depois você baixa a dinâmica, quando você baixar a dinâmica, se ele gostar do que você tá fazendo, ele vai subir no palco. Aí tava lá, uma das moças que tava fazendo... Tem isso ainda, tipo assim, mata, vive ou degola. Aí baixei a dinâmica, e ele virou assim do bar, subiu, olhou pra mim, pegou o microfone... Nossa, assustador, hein, velho? Ele me via lá, eu sempre tava lá, tirei uma foto com ele, uma vez falei com ele muito rápido, mas ele é meio fechado, né? Ele já é um senhor também. Toquei, enfim, tem um registro muito curto nessa época, ninguém tava com o celular, aquelas coisas, e nessa época era proibido filmar, né? Tipo... Ah, ainda tinha isso. Tinha proibido... Toquei um pedacinho com ele lá e tal. Então, pra mim, a experiência com o Boney Guy, pra mim foi essa de, tipo, as pessoas perguntarem, pô, como é que foi tocar com o Boney Guy? Você ficou nervoso? E aí eu lembro da história, aí eu não fiquei, cara, porque eu já toco com ele, ó. Eu já toco com ele desde que eu era moleque, no meu quarto. Mas a presença dele não te intimidou, assim? Não, porque... Porque é como se eu estivesse tocando com uma pessoa que eu já conhecia, que eu ouvi tanto os discos dele, tirei tanta coisa de ouvido, tocava junto com os discos, e de repente ele tava lá, eu sabia exatamente as dinâmicas que ele faz, pra onde é que ele vai, as músicas que ele canta, tipo... Então, pra mim, foi muito natural, foi muito bonito. Então, a importância dele pra mim é essa, a importância dele pra música, ele foi um cara que influenciou o Jimi Hendrix, né? Tem um vídeo famoso no YouTube que o Jimi Hendrix tá na plateia com o gravador gravando o show do Boney Guy. Os trejeitos do Jimi Hendrix com a cabeça de tocar é o Boney Guy que fazia aquilo tudo, né? E o Boney Guy, ele era bem frenético no playing dele, o singing dele também, e ele é o último que tá vivo aí, né? É, é nativo, né? O último dos grandes ainda, a importância dele é incrível. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starlink Cast, você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista pra fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva pra guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá. Tchau.